E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje o nosso destaque vai para mais um livro que consideramos importante para a nossa reflexão. E talvez uma reflexão que nos leve a uma mudança de conceito, uma mudança de opinião. Por isso estamos dizendo da importância desse livro. Quem está aqui conosco para falar sobre esse livro é José Lázaro Boberg. E o livro que ele nos traz é o Evangelho de Judas. Então, pelo título você já tem uma ideia do que nós vamos conversar aqui sobre esse livro. Seja muito bem-vindo. Um prazer conhecê-lo, porque é a primeira vez que nos encontramos, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós temos prazer de estar com você. E juntos vamos refletir sobre um evangelho encontrado agora, em 1978, que ficou encoberto nas areias escaldantes do deserto. E um fazendeiro em busca do seu trabalho, ele encontrou lá numa das urnas o Evangelho de Judas. Muito bom. Mas antes da gente começar a falar de Judas, vamos falar um pouquinho de você, assim, né? Por que essa atividade de escritor, como começou? É de uma família espírita? Qual é a sua profissão? Enfim, para conhecermos o autor do livro. É, inicialmente a nossa profissão, a primeira, foi igual a sua. Eu exercia o trabalho de radialista. Opa, muito bom. Fui gerente de rádio, das coligadas de São Paulo. Certo. E então a primeira sobrevivência minha foi voltada à comunicação. Certo. Mas, lateralmente, nós estudamos, fizemos um curso de pedagogia, fizemos concurso, fomos professores durante muito tempo e depois fiz curso de direito, fui professor, diretor da escola de direito de Jacarezinho no Paraná. Agora, quanto ao lado escritor, as coisas têm várias explicações. Ou porque nós trazemos, já em existências passadas, experiência nisso, ou porque nessa existência eu comecei um trabalho e esse trabalho me deu subsídios para que eu pudesse escrever. E além da curiosidade nossa de querer buscar a essência do cristianismo. Sim, muito bom. E é de uma família espírita? Eu poderia usar um termo aqui, espiritólico. Ah, certo. Minha família fazia sessões mediúnicas em casa, mas não tinha esse compromisso de literatura e nem tinha estudos. O estudo surgiu em nossa vida quando brotou a mediunidade, quando eu comecei a sair do corpo, comecei a ter visões e que eu procurei uma casa espírita. E aí, a partir do momento que eu tive a primeira comunicação através da mediunidade, eu mudei minha vida. A partir daí, eu passei a ser um estudante efetivo, lendo tudo de espiritismo, contrários ao espiritismo. E aí, fomos solidificando o conhecimento, estamos até hoje e queremos continuar, porque eu tenho como meta de escrever um livro por ano. Às vezes, escrevo dois. O Arnaldo, o que eu digo, é o nosso diretor da AM. Muito bom. E por que esse livro, o Evangelho de Judas? O que o motivou? Porque a gente sempre tem uma coisa que atrai um pouco mais, não é isso? Eu primeiro comecei um estudo sobre o Evangelho de Tomé, um livro que eu escrevi pela editora Chico Xavier, lá de Belo Horizonte, porque a ideia, a essência do gnosticismo me chamava a atenção. O gnosticismo, o espiritismo, eu considero o gnóstico, salvo alguns exageros, porque o gnosticismo manda nós buscarmos a nossa essência dentro de nós mesmos. Eles dizem que o reino de Deus está dentro de você. Para falar com Deus, você não precisa ir a uma igreja, óbvio que se você for, nada contra. Mas, para falar com Deus, você, disse Jesus, entre nos seus aposentos. Não aposento físico, porque nem todos que têm casa poderiam orar. Entre nos seus aposentos em silêncio. Fale com Deus, que é a presença do todo em nós, a semente divina. E, a partir daí, como eu associo muito as ideias gnósticas, porque Kardec fala a mesma coisa, o corpo nada vale, o corpo vai se perder, vai voltar a se deteriorar, vai voltar para a terra, mas o que vale é a essência. Então, o gnosticismo fala isso, mais ou menos, e em outros sentidos também. Então, eu sempre, como eu estudo o espiritismo, eu vi uma linha gnóstica que foi considerada herética pela igreja. Isso, verdade. A igreja, principalmente, inclusive, eu cito aqui no livro, o Irineu. Irineu combateu o gnosticismo assintosamente. Houve, inclusive, perseguição àqueles que seguiam a linha gnóstica, porque, ao invés de, dizem os gnósticos, ao invés de eu precisar do padre, do bispo, da igreja, eu vou encontrar Deus dentro de mim. A gente se liberta, né, dessas coisas. Liberta, né, você não fica preso ao exterior. E o Irineu, então, disse que esse livro é herético, isso é perigoso para a igreja. Porque aí cortava o domínio, né? Cortava o domínio, porque a igreja dominando, ela chama para si a responsabilidade de passaporte para o céu. Céu, como se existisse, céu exterior. Mas eles transmitiam isso ao povo, né? Se vai entrar, deseja encontrar o reino de Deus, a igreja está pronta, né? Tem que passar pelo padre, pelo bispo, por toda a diarquia. E o gnóstico falou, não, não precisa disso, não. Você não é dependente de igreja nenhum, de homem nenhum. Você tem dentro de si a potência divina. Volte para dentro de si, fale com o Deus, que é a energia cósmica, que está dentro de você. Então, houve uma bifurcação. Inclusive, em 1200, mais ou menos, surgiu os cátaros, que foi uma reivindicência desta linha gnóstica na França e que teve uma perseguição extraordinária. Os cátaros eram presos, colocavam as pessoas em jaula, cortavam a boca das pessoas. Então, foi um ato criminoso que se fazia com os cátaros porque eram gnósticos. Hoje, se você falar que o espiritismo tem muita coisa de gnóstico, não acontece nada. Nada. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Nós estamos sinal de que a gente está evoluindo, né? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo para depois a gente falar um pouco mais sobre esse evangelho de Judas. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Tchau. 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 Tchau.